Essa escola classe aí em Guariroba está prontinha para receber os alunos. A obra foi concluída, mas o colégio não foi inaugurado porque as 11 salas de aula ainda estão sem as mesas e cadeias. A última promessa de entrega da escola era julho de 2016, mas até agora nada. Situação que já mostramos aqui no Jornal Local. E mais anos que eles estão prometendo isso e nunca cumpriu. Depois de muitas promessas não cumpridas, parece que finalmente o espaço será inaugurado. Agora é só a limpeza, limpeza mais fina para recebermos o mobiliário da educação infantil dos anos iniciais. Trazemos todo o material mobília de cantina. A merenda já está garantida, só falta colocar num depósito. Então está tudo já preparado. Essa aqui é uma das salas de aula da escola classe Guariroba. A gente pode ver, tem luz, os armários já estão todos colocados, tem mural e até quadro. Tomadas prontinhas para serem usadas. O que falta aqui são as mesas e carteiras das salas. Os professores já fizeram hoje a escola de turma. Não temos carência de professores. Se nós começamos já com os professores hoje aqui, então isso já é um sinal, não é mais do que acabar, de que dia 15 começa o ano letivo. A esperança de ter um espaço novo para os alunos já anima pais e professores. A gente esperou muito, ansiou muito por esse momento. Foram dois anos de muito sofrimento, numa falta de estrutura geral. E agora que nós estamos aqui, a gente vai começar as aulas aqui. Nós estamos muito felizes por isso, mais perto de casa, né? E menos cansativo para as crianças. Durante a construção, os alunos estudaram num galpão improvisado, onde funcionava a antiga sede da administração de Samambaia. Lá não tinha espaço para brincar, não tinha espaço para nada. Então, dificultava demais o acesso de brincar, porque tinha muito entulho, entendeu? As crianças ficavam muito ali na sala de aula. A gente passou por muita problemática lá, né? Questão de barulho. Tivemos infestação de piolho de pombo, tivemos infestação de pulga, de bicho de pé. Sem contar que a gente não tinha uma estrutura pedagógica adequada. Mas o que ainda falta é um caminho para a entrada da escola, que fica às margens da DF 180, onde o fluxo de veículos é bem intenso.